E aí galera, beleza? Aqui o Invalubil trazendo pra vocês mais um vídeo de Jurassic World, o jogo. Jurassic World The Game. Exatamente galera, agora finalmente surgiram os eventos que eu estava esperando. Olha só, temos agora monstros das profundezas, seja o azarão e gigantes americanos do Agreste. Caramba, que nome esquisito. E olha só, Megalodon, 6 horas restantes. Eu não vou gastar meu money, porque no último vídeo vocês viram que eu gastei bastante money. Me arrependi pra caramba. E agora nós vamos concluir a missão. Deixa eu só terminar de pegar aqui a grana. Opa, peraí, peraí, peraí. Vamos pegar essa grana, deixa eu ver se já tem comida, já tem comida lá fazendo. Beleza, agora nós já estamos num passo bem avançado no jogo. E olha só, olha só, o painel solar ficou pronto. Então nós temos que fazer o que? Coletar 5 mil moedas do painel solar. E bum, beleza, de um painel só eu já concluí. Vamos lá, o par para o nível 27. É isso mesmo, Arnaldo? 27, moleque. Nossa, é um raro, cara. Beleza, um pacotinho grátis. DNA que eu estou precisando muito. Argentinosauro. Olha que pacotinho muito louco. Mais tarde, vamos ver que pacotinho é aquele. Cadê, cadê, cadê? Oh, ah, era lendário, estava bugado. Beleza, edição limitada. Caramba, olha o pacote. Nossa, é aqueles dinossauros que brilham. Conteúdo disponível. Vem um desses. Nossa, moleque. Muito épico. Beleza, vamos pegar o nosso pacotinho grátis que eu acabei esquecendo também. Mais DNA. Ah, beleza. Quero muito DNA, porque eu quero evoluir, né? Nossas paradinhas lá. Beleza, deixa eu ver aqui qual é essa missão. Vamos ver, vamos ver. Concluiu o cenário de batalha 25. Colete 100 mil moedas de dinossauros. Beleza, isso aí é bem fácil, viu, galera? É bem fácil, fácil, fácil. Só que o cenário... Nossa, o cenário da batalha 24. 25, no caso. É muito hiper blaster difícil. Porque eu só tenho um super raro anfíbio bom. E para ficar melhor, eu tenho que colocar ele no 30. Então, eu tenho que ter quase 3 mil de DNA. Então, vai demorar pra caramba. Mas o bom é que nós temos o tiranossauro. Então, no caso, eu teria que colocar os meus dois melhores anfíbios e o tiranossauro. Mas é muito provável que eu perca esta batalha. Beleza, galera? Tá, deixa eu ver no mercado se eu tenho alguma coisa aqui. Beleza, tem aqui uma escultura de triceratopo, cara. Muito show. Vamos colocar ela aqui no nosso tiranossauro. Que é onde o bicho pega, né, gente? Beleza, coloquei aqui. Que são meus dinossauros extremamente épicos. Vou guardar minha comida pra fazer, né? Vocês sabem o quê? O Megalodum no máximo. Vamos lá pra algum evento. Vamos pro primeiro evento aqui. Que vai ser o evento de... Aquático. Vamos fazer hoje nos episódios os eventos. Beleza? Aqui, pra garantir, eu tenho que colocar pelo menos três. Vai, vou colocar os três só pra ganhar. Ah, não. Vamos fazer outro aqui. Tem que ter três raros. Hum, de boa aqui. Aqui tá de boa. Então, pra matar, a gente tem que ter um pterossauro. Cadê o pterossauro? Beleza. Tapejara. Caramba, eu só tenho um tapejara. Meus dinossauros raros estão tão ruins assim. Beleza, né, cara? Ai, não, não, não. Volta. Ó, eu coloquei, eu acho que quase todos os meus dinossauros no máximo. Cês tão vendo? Só tem um ali em level 1, mas aquilo é de boa. Ó, tá tudo de boa aqui. Vou até colocar aqui pra... Não, deixa eu só achar o... Ah lá, o tapejara só tem um. Ó, o gigantossauro. Vamos colocar ele no 20 aqui. Vou gastar minha comida, dane-se. E depois eu pego de novo. Acho que o Megalodum não vai gastar mais de 200 mil, né? Beleza, eu vou doer. Deixa iniciando. Gastei meu DNA, mas deixa pra lá. Beleza, então. Vamos lá pro raro, então. A gente tem que ter um no 10. Aqui. E um herbívoro, né? Herbívoro, eu só tenho um no 10 também? Ah, não. Eu tenho um de... Esse aqui que é muito épico. E a gente coloca um qualquer. Só pra garantir. Tá, deixa eu colocar um nosso tocerátopo ou um carnívoro. Não, vamos colocar esse aqui. Beleza, vamos lá iniciar. Essa batalha vai ser bem tranquila, tá, galera? Fiquem de boa aí. E aí no próximo a gente faz os aquáticos e os outros dos gigantes americanos do Agreste. Que vai ser muito épico. Beleza, aqui é bem de boa, bem de boa. Já começa com bônus aqui, que ele vai me atacar com 2. Então tá de boa. Ataca. Boa, isso aí, perdeu. Beleza, então, ó. A gente vai ter bônus em cima dele. O que a gente vai fazer? 1, 2 e 3. Partiu. Beleza, já matei o primeiro. Só dinossauro fraco. Pra vocês verem aí. E agora vamos deixar ele matar a gente. Tem que atacar com 1. Ah, usou o bônus. Parabéns. A gente coloca tudo no bônus que a gente vai perder ele mesmo. Colocou na defesa. Mais esperto, danado. É um Rex Ego Peter Rex. Caramba, que nome é esse? E aí, será que eu matei ele com 7? É óbvio, né? Ah, não. Acho que eu matei não. Deixa eu ver. 4? Matei. Matei, matei. Ixi, muito easy. Não precisou nem colocar os herbívoros. Não é muito easy. Olha o tapejado. É mó cabeçudão, meu. Mas é muito bom. Opa! Beleza. Beleza, então. Agora vamos para os gigantes do Agreste. Nossa, moleque. Ceratossauros. Uou. Muito top. É esses dinossauros. Muito top. Muito top. Tenho 3 dias para fazer. Tá, a gente vai jogar como? A gente vai colocar... Hum... A gente vai colocar os anfíbios, né? Óbvio. Vamos primeiro colocar o nosso raro. Depois o do meio, que é o melhor. E por último... Não, não, não. Vai ser assim, ó. Esse e esse. Beleza. Vai. É anfíbio, né? É anfíbio, mata carnívoros. Agora mudou, né? Como atualizou o jogo, mudou bastante agora. Tipo, os desenhos do jogo. Ficou muito mais divertido, né? E a gente vai começar como? Com bônus, é óbvio. Porque são 3 caras... Nossa, eles são brilhantes, cara. Olha, ele parece muito com o Tirantossauro Rex. Beleza, ele já vai começar me atacando. Então, ele é muito burrão. Beleza, então a gente vai agora... É... Pode ser que eu vou perder agora. Ele vai estar com 2, certo? Então, é só colocar 1 e 2. Olha só como eu sou esperto. Se liga. Ele vai estar com 2. Ele não vai... Opa, me atacou. Então, agora é só matar ele. Vou estar com 6, né? Não, 5. Então, é só fazer isso aqui, ó. Acabou. Será que eu mato? Opa, matei. Beleza, então eu tenho que fazer isso com todos. Então, pode ser que a gente se ferre um pouco, mas não tanto. Beleza, vamos ver se ele vai me atacar. 2 ataques aí. Não me atacou. Então, agora eu tenho que... Eu tenho que equilibrar aqui. Pera aí, pera aí. Vamos equilibrar. É... Ele vai estar com bônus de 5. Então, eu vou ter que colocar tudo no máximo pra... Ele vai... Nossa, ele tinha colocado no 3. Não, ele pode me matar aqui. Não vai ter problema. Por quê, ó. Eu vou estar com... Oxe, ele não coisou ainda. Então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai atacar ele com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, colocar 2 bônus. Nossa! Ah, ele tava com 4 de derpesa. Mas de boa, a gente ganha. Relaxa, gente. Relaxa. Vamos lá, minha taca, por favor. Boa! Gastou tudo. Agora eu não preciso... Não preciso me esforçar muito. Só tenho que atacar com 3, ó. Beleza. Então, a gente coloca 1, 2, 3, 4 pra garantir bônus. Partiu. Matamos o segundo. Oh, eles são level 2 e estão... E tem tudo isso de XP, de vida, de dano? Você tá de brincadeira, mano. São muito fortes. Fortes. Beleza. Vamos continuar aqui. Eu não vi o que ele fez. Mas a gente vai atacar ele com tudo. Partiu. Beleza. No próximo eu ganho. Beleza. Eu acho que ele não me mata. Ele não me mata. Ele tem que gastar 4 e mesmo assim não me mata. Opa. Eu acho que mata sim. Beleza. Gastou tudo. Então, acabou. A gente vai pegar o nosso melhor. 210. E adeus. Adeus. Seratossauro. Gigante do Agreste. Meu Deus. Agora eu quero ver qual é o próximo. E a gente sofreu pra caramba pra matar o primeiro. Imagina agora o segundo. Vai demorar pra caramba. O bom é que a gente tá pegando o DNA. Isso é bom. Eles vão ver o segundo. Qualquer dinossauro. Pterossauros. Eu tenho aqui um super raro. A gente pode agora matar com qualquer dinossauro. Deixa eu ver. Tem mais esse aqui. Então a gente não coloca nessa ordem. A gente vai colocar o tiranossauro agora. Coloca esse. Ah, eu tenho um level 30 aqui parado. Então a gente vai colocar ele. E por último. Ah, não, 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 não. Vai ser assim. Beleza. Ele não é tão forte. Mas eu acho que aguenta. Seria bom colocar um quilossauro. Tô achando, hein. No lugar do... Desse maluquinho aqui. Só que o bom é que dá bônus, né. Mais danos. Partiu, partiu, partiu. Vamos lá. É, o ruim é que eu coloquei o tiranossauro, né. Ele pode me matar bem facilmente. Porém, deixa eu ver. 142. Ele me mata. Putz, cara. Ele dá 280 com 142. Hum, rapaz. O que eu posso fazer? Posso colocar um na defesa. Pra ele me atacar com dois. Vai lá. Me ataca com dois. Opa, não atacou. Tá de boa, tá de boa. Então a gente vai colocar o que agora? A gente vai colocar... Dois bônus. Né. Eu acho que é melhor a gente colocar dois bônus. Vai, só pra ele me matar. Ó, colocou na defesa. Então ele vai me matar. Vai, me mata, por favor. Por favor. Que eu vou ter... Boa, boa. Agora a gente matou o próximo. A gente tá com um lendário, né, galera. Não tem como a gente perder. Então eu só com dois ataques só acho que eu já mato. Exatamente. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dar com cinco. Boa. Então a gente vai colocar um, dois. Um na defesa e dois. Boa. Matamos. Ah, tá de boa. Essa aqui dá pra ganhar rapidão. A gente tem um lendário épicamente épico. Então tá suave. Beleza. Eu vou sofrer pra caramba pra fazer os outros. Mas tomara que o próximo seja de boa pra gente pegar, né. Um benefício aí. Beleza, seis. Agora é só matar ele. Acabou. Nossa. Nossa. Não deu nem graça essa daqui, gente. Postosuchos. Nossa. Cada nome que eu nunca vou decorar na minha vida. Beleza. Beleza. Pegamos mais DNA. Opa. Beleza. DNA tá bom. Agora vamos ver qual que é o próximo. Nossa. De boa. Só pegar o meu tiranossauro. Olha. É um só. É o super sauro. Só pegar o meu raptor. E o meu tiranossauro. Beleza. Acabou pra ele. Mas como a gente é muita ostentação, a gente vai fazer isso só agora, galera. Porque eu vou gastar minha grana. Vou pegar o meu raptor. Meu tiranossauro. E o meu velociraptor. Bixe, moleque. Partiu. Nossa. Não vai ter nem graça pra ele, coitado. Ô, louco. Olha o super sauro. Que bonito. Muito bonito. Parabéns, meu irmão. Tá. 113. 23 ele me mata, né. Deixa eu calcular. Então a gente vai colocar no bônus. Ele tem que gastar os dois. Gasta os dois. Gasta os dois. Gasta os dois. Gasta, por favor, por favor, por favor. Opa. Não gastou. Beleza. Coloca um na defesa. Ah, gastou dois defesas. De boa. Vou ganhar. Vou ganhar de boa. Só tô juntando bônus. Beleza. De novo. Agora a gente já complica, né. Beleza. 2, 3. Opa. Ele vai ter que me atacar com 3. Vai lá, bobão. Ah, ele tá só defendendo. Que esperto. Beleza. Agora é só juntar, ó. 1, 2, 3. E o bônus. Pra ficar com 8. E a gente mata... Talvez a gente mata ele de primeira. Vamos ver. Me ataca. Me ataca. Me ataca. Me ataca. Nossa, ele é muito lindo. Me atacou. Ganhei. Uhul. Eu acho, né. Deixa eu ver o bônus. Quanto que dá. Nossa, ganhei. Certeza. Nossa, com um dinossauro só. Me arrependi de colocar dois ali, hein. Mas eu pensei que iria ser mal forte, né. Eu que fui burro e não calculei. Beleza. Fizemos um... O argentino do Agreste lá. Como que é o nome? Gigante do Agreste. Do americano do Agreste. Meu, esse dinossauro é mais bonito que eu tenho. Eu acho. Ele é muito colorido. É muito bonito. Beleza. Pacotinho raro. Eu quero money. Eu quero money. Ah, só 100. E um ofiacodonte. Opa, mano. Um anfíbio novo. Valeu, galera. Vamos lá. Vamos lá ver. Beleza. Um anfíbio novo. É tudo que eu precisava. Vamos incubar ele aí. Fica aí três horinhas. É nóis. Se fosse super raro. Mas como a gente não fez o super raro. Beleza. O que eu tinha que fazer super raro? Eu teria que pegar dois desse aqui. Pra pôr o outro no 30. Pra fazer a batalha 24. Que vai demorar pra caramba, galera. Então. A nossa sorte é que nós temos mais batalhas aqui pela frente. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo talvez eu traga pra vocês o Megalodon, hein? Um grande abraço. Viquem com Deus. Eu sou o Pio. Uuuuuh. Tchau. Tchau. Tchau.